Alô meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O que é prometido é de vídeo e como vocês foram tão queridos comigo no vídeo do vlog de Marrakech, eu decidi então sentar-me aqui e mostrar-vos as coisinhas que eu adquiri lá, tanto a nível de decoração, como também alguns produtos de beleza, roupa, enfim, eu tenho várias coisas aqui e eu fui sem dúvida a shopaholic da viagem, porque eu estava no meu mundo, eu estava no meu paraíso e por isso é muito, muito fixe nós conseguirmos ir a um sítio e relacionarmos tanto com as coisas e depois ainda por cima são coisas que são difíceis de encontrar em Portugal, por isso se vocês gostam de coisas assim deste estilo, vocês vão perceber totalmente a minha dor e vão perceber o porquê de tanta compra. Vou começar obviamente por falar da decoração que já tenho aqui colocada no quarto e que está a fazer aqui um panda todo lindo atrás de mim, que são estas duas almofadas com lantajolas, elas são beijas e depois têm umas lantajolas prata que eu achei lindas, eu já tinha namorado estas almofadas há algum tempo no Pinterest, eu vi-as por todo lado, mas não consegui encontrar um site onde as pudesse comprar e por isso quando fui a Marrocos e as vi, claro que tiveram que ficar comigo para casa, assim como a colcha que eu tenho na minha cama, a colcha eu nunca tinha visto em lado nenhum e achei-a muito simples e bonita, ela é realmente muito delicada, tem uns pompons nas pontas e para além disso é este tom cru novamente igual a das almofadas e tem uma risca prata ao longo da colcha, ou seja, tem várias risquinhas, aliás não é apenas uma, tem várias e eu achei que seria o conjunto perfeito para colocar aqui no meu quarto porque como vocês sabem o meu quarto está todo em tons de cinza e branco e eu achei que ficaria aqui muito bem juntamente com todas as coisas que eu já tinha comprado assim dentro deste espírito, deste tipo de decoração que eu adoro. By the way, eu não sei se vocês sabem mas as minhas mesas de cabeceira são duas mesas chamarroquinas que eu comprei no ebay e eu tive curiosidade de ver se o preço era muito diferente do que eu paguei, eu paguei 50€ por cada uma e na altura achei que era barato considerando que na Zara Home estavam à venda por 100€ apenas uma e então eu fui dar assim uma vista de olhos e curiosamente as mesas eram mais ou menos o mesmo preço, negociando se calhar conseguia um pouco mais baixo o valor mas nada por aí, por isso fiquei mesmo muito contente com esta compra que já tinha feito antes. Vou passar agora então para outros elementos decorativos que eu tenho aqui dentro deste saco e a primeira coisa que eu vos vou mostrar é este cinzeiro que eu achei que seria uma peça de decoração super gira ali para a sala, eu vou colocá-la na minha mesa de apoio da sala e eu achei muito lindo mesmo porque tem este tom exato de rosa que eu amo e que faz parte da minha sala, vocês sabem que eu tenho vários apontamentos de rosa na sala e depois tem estes elementos prateados que eu acho que o torna mesmo muito bonito e único. Tenho aqui agora este saquinho que tem aqui algumas souvenirs, eu já entreguei algumas souvenirs de algumas pessoas, por isso eu não vos vou conseguir mostrar mesmo tudo, no entanto eu comprei aqui algumas coisinhas que ainda não entreguei, nomeadamente estes imães que são assim uns sapatinhos que são muito típicos de Marrocos, que são muito fofos, eu comprei um preto e comprei um amarilinho para dar e tenho um branco no meu frigorífico. Trouxe aqui também algumas pulseiras em prata para oferecer e tem uma história muito engraçada, basicamente eu não ia comprar estas pulseiras, mas eu já tinha comprado estas três que tenho aqui no meu pulso por 15 euros e depois apareceu uma senhora super simpática, mesmo muito querida e eu acabei por comprar só pela simpatia dela, acreditem, porque eu consegui estas 5 por 10 euros, ela teve imenso tempo a regatear comigo porque eles adoram regatear, eles quanto mais conversa tu deres melhor e então eu acabei por conseguir estas 5 por 10 euros. Vou passar então agora aqui para as velas e a primeira que vos vou mostrar trouxe para a minha irmã, que é esta vela assim preta e branca com risquinhas e depois ela tem assim aqui um pendentezinho que eu achei muito amoroso e a vela cheira mesmo muito bem, cheira à baunilha e eu achei que seria um presente muito fofo para lhe trazer. Tenho aqui curiosamente uma vela que me foi oferecida pela Iberostar quando nós estivemos lá e a vela é maravilhosa, ela cheira tão tão bem e depois tenho aqui uns adornos muito bonitos assim em dourado que eu acho que vão ficar muito bem aqui no meu quarto. Eu por acaso comprei uma muito gira na Primark, é a que está a queimar ali atrás, mas sem dúvida que vou colocar esta depois aqui no quarto de cá, ela deita um cheirinho mesmo muito bom. Cheira à vela White Musk da Zara Home. Se vocês conhecem essa vela, vocês vão perceber o cheiro. Eu não consigo muito bem decifrar ou dar o nome concreto a esta vela, mas se vocês conhecem essa vela da Zara Home, vocês vão saber qual é o cheiro. Uma das coisas mais fascinantes nas mesas marroquinas é o Stagir e se vocês já foram ao Marrocos sabem perfeitamente aquilo que eu estou a falar, mas basicamente eu tenho aqui um saleiro que é assim semelhante ao Stagir, que são estas coisinhas assim em cerâmica que eles utilizam para cozinhar a comida e depois tem assim diferentes variações e este neste caso é para colocar o sal e a pimenta porque eles lá utilizam muitas mãos, eles não são como nós, nós normalmente utilizamos recipientes que nem precisamos de colocar as nossas mãos para tirar as subsídias e eles lá não, eles utilizam as mãos para tudo. Portanto eu achei que seria um miminho super fofinho para trazer para Portugal para me relembrar dos sabores maravilhosos que provei em Marrocos. Um produto de beleza que obviamente não poderia deixar para trás em Marrocos é o óleo de argão. Eu fui a uma fábrica, aliás nós todas fomos a uma fábrica onde elas fazem mesmo o óleo de argão, nós vimos as senhoras a fazer e é realmente fascinante porque este óleo é 100% puro. Normalmente o que acontece é que nós vemos muitos produtos aqui em Portugal que têm óleo de argão mas que não são 100% puro porque acreditem, eu cometi o erro de colocar este óleo um bocadinho assim, uma gotinha mesmo nas minhas pontas depois de lavar o cabelo e tive que o voltar a lavar porque ele é extremamente hidratante e é um produto que é muito muito forte porque normalmente é diluído com outras coisas e por isso eu comprei-o por 17€ lá em Marrocos e aquilo que é aconselhado é para unhas, cabelo e pele. Na pele podemos aplicar a seguir ao ducho, no entanto para o cabelo é utilizado como máscara de hidratação, ou seja, antes de tomar banho passamos a máscara durante 5 minutos e depois quando fomos tomar banho temos que lavar muito bem o cabelo porque ele é realmente muito oleoso e muito nutritivo. O próximo artigo que vos vou mostrar é este calçado que é muito típico em Marrocos que são as famosas babuscas. Aliás, todas nós trouxemos um par de babuscas. Eu escolhi estas prateadas que eu achei-as muito lindas mesmo e é aquele tipo de calçado que eu sempre tive um bocadinho de receio de experimentar porque como sou baixinha achei que não me iria ficar bem. No entanto eu decidi trazer estas prateadas porque achei-as mesmo muito bonitas e elas foram apenas 12€. Nós conseguimos negociar muito bem isto porque normalmente as babuscas deste género assim com este tipo de metalizados são mais caras e nós conseguimos por 12€ por isso go team! A última coisa que vos vou mostrar foi uma compra totalmente inesperada. Eu não tinha ideia de comprar algo semelhante lá mas eu vi e não pude resistir. Eu amei mesmo esta peça que é este kimono muito lindo assim todo rendilhado e eu achei que era lindo mesmo. E eu sou aquela pessoa que adoro utilizar conjuntos todos pretos e achei que era uma peça que seria algo muito bonito e muito marroquino para eu trazer para Portugal. Eu convide-se o senhor a vender-me apenas o kimono porque este kimono fazia parte de um dos trajes típicos deles que são os cafetãs. Vocês colocam o cafetã que vai até aos pés mais ou menos. É um vestido longo que vocês colocam pela cabeça que vai até aos pés e depois por cima eles colocam sempre algo assim um bocadinho mais shiny, mais brilhante, mais vistoso e eu no entanto não queria trazer o cafetã. Então lá tentei convencê-lo e convenci-o bem e trouxe por 20€ esta peça que é sem dúvida algo muito especial para mim. Pessoal eu não estou a acreditar que me ia despedir de vocês sem vos mostrar uma das peças mais fixas que eu trouxe lá que foi um serviço de chá e eu então vou mostrar-vos assim muito rapidamente. Eu é que toquei no assunto chá e depois lembrei-me que tinha ali o bolo. No entanto eu já o tinha lavado e tudo mais por isso é que já estava guardado e ele é assim, é um bolo que é muito tradicional em Marrocos. Eles utilizam estes bulos em metal exatamente para poderem aquecê-los diretamente no fogão e é assim que eles fazem o chá basicamente. Eu trouxe estes copinhos assim com estes adornos em metal que eu achei muito fofo mesmo. É curioso porque eu ainda não tinha comprado um serviço de chá, foi mesmo uma daquelas coisas que eu me esqueci completamente de comprar para a casa e quando eu vi lá eu pensei, não, vens comigo para Portugal porque é sem dúvida uma peça muito única e muito típica de lá e eu obviamente que fiquei muito contente de ter encontrado este serviço que eu realmente adoro. Falando em valores, as duas almofadas mais alcools eu consegui por 100€ assim muito, muito bem regateado, tive imenso tempo a regatear com o senhor, mas valeu totalmente a pena. Normalmente este tipo de coisas lá são assim os artigos mais caros para além do mobiliário, mas que se vocês estiverem ali e forem persistentes vocês conseguem por um bom preço. Para além de que este tipo de artigos normalmente são feitos à mão, o que acaba por ser uma peça sempre única e autêntica, por isso eu acho que valeu muito a pena e sem dúvida que estou muito contente com tudo aquilo que adquiri em Marrocos e que consegui negociar e trazer para Portugal. E pronto meus amores, este foi o nosso vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado e se gostaram obviamente esteja o vosso grande gosto aí em baixo e subscrevam o canal se ainda não fizeram para não perderem nenhum conteúdo. E por hoje é tudo, mais uma vez espero que vocês tenham gostado e tenham um dia super iluminado e voltamos-nos a ver no próximo vídeo. Beijinhos, tchau!